23 no lugar do Mateuzinho e o Rodrigo Garro, 10, entrou no lugar do Igor Coronado. ...bendo bem esses esticões do Corinthians pelo alto zagueiro. Garro bota na frente. Prepara Rodrigo Garro a cobrança. Levantamento, entrada na pequena área. O Hugo dá volta na Neoquímica Arena. Com toda a pressão que faz o torcedor do Corinthians. Preto, a única vitória dos últimos cinco jogos do Corinthians como visitante. ...centro avante, né? E domina perfeitamente a bola e fuzila o Hugo, vai lá. Hernandes dentro da área, ficou de costas. ...cacone, um a um na Neoquímica Arena. Recentemente, na entrada da área, buscava o Yuri Alberto, tem uma segunda chance. Marcado pelo Rodrigo San. ...passes Felipe Diniz, Carlos Eduardo Mansur, Alex. ...do Corinthians para fazer a cobrança do escanteio. Levantamento, o toque e o gol! ...para diminuir a desvantagem! ...para fazer o corte, ligação com Rodrigo Garro. E não é que o Corinthians vai para cima no final. Estava perdendo por 2 a 0. Para a tentativa por baixo, Rodrigo Garro. José Martínez posicionou o corpo. ...também para o ataque. Garro se apresenta para a armação. Lançamento feito. Ele inverte o... A gente tem banho de louco! Toma, forte, política! Aquele que se acha que é bom! Eu vivo, forte, política! Eu canto a capital roco! Eu canto a capital roco!